7h48, ND Notícias de volta para falar de jogos. É, que hoje o nosso grupo ND recebeu a visita de um ícone da indústria de games, que falou sobre esse mercado que é um mercado bilionário. A reportagem é da Juliana Rabello. Este rosto pode ser desconhecido para alguns, mas não para quem é fã de jogos. Chance Glasgow é um dos grandes nomes da indústria dos games no mundo. Ele é um dos criadores da franquia Call of Duty, um jogo que vendeu mais de 400 milhões de cópias no mundo. Consegui um estágio trabalhando em uma empresa chamada 2015, e eles estavam trabalhando no jogo Medal of Honor. Então nós fizemos esse jogo. E depois disso, 22 de nós saímos e formamos uma nova empresa e tivemos que criar uma nova franquia para competir com a Medal of Honor. Foi assim que surgiu o primeiro Call of Duty. O mercado de games mundial movimenta bilhões de dólares todo ano. E no Brasil não é diferente. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Games, a indústria de jogos no país fatura cerca de 12 bilhões de reais por ano. Um dos motivos para que Chance Glasgow passasse a investir no país. Comecei uma nova empresa chamada Good Dog Studios. Estamos fazendo o Marshall Arts Taiko Brasil. E isso vem da minha experiência de morar no Rio. Meu amor pelo jiu-jitsu e simplesmente peguei tudo que sou apaixonado e combinei. Então o jogo você assusta um jogo chamado Lucas e herda uma academia. E à medida que você ganha mais dinheiro, você atualiza seu equipamento e ajuda a gerenciar os lutadores. Ainda de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Games, Santa Catarina ocupa a quarta posição na lista das regiões com mais estúdios de jogos digitais. Atualmente, são cerca de 50 empresas do ramo funcionando no estado. Em visita à sede do Grupo ND em Florianópolis nesta sexta-feira, Chance ainda deu dia e pretende trabalhar no mercado de jogos. Há muitos trabalhos e jogos diferentes. Existe a parte criativa, existem empresariais, existe o marketing. Então você precisa encontrar coisas que o entusiasma. Se você consegue combinar coisas em que é bom e que o entusiasma, esse provavelmente é o caminho certo para você.